Mas conseguimos sair já no primeiro tempo com uma vantagem, no segundo voltamos um pouco melhor, conseguimos jogar mais, colocar a bola no chão e conseguimos vencer a partida. Vocês ficam sabendo sobre o que aconteceu com o amigo do Vinícius em relação ao racismo, quando foi o momento que vocês ficaram sabendo disso? Eu acho que depois ali do jogo nos contaram e, como eu disse, é muito triste, né? Você está fazendo uma partida para brigar contra um tipo de ação como essa e novamente volta a acontecer. Mas é o que eu disse, espero que ele seja reconhecido e que a justiça seja feita, que não ocorra mais. Como vocês acompanham, e imagino que acompanham as notícias a respeito do futuro treinador, Carlo Ancelotti, parece ser o nome da vez, nome consagrado. O que te pareceria ser treinado por Ancelotti na seleção? Olha, primeiro eu vou repetir o que eu disse, a gente ainda não tem nenhuma notícia concreta sobre o treinador que vai vir. Estamos aqui focados nos dois jogos e respeitando o trabalho do Ramon, mas sem dúvida alguma o Ancelotti é um grande técnico, eu tenho certeza que vai acrescentar muito, se realmente acontecer, será bom para a seleção brasileira. E você vê algum problema inspirado no ano ou você acha que deveria ser destituante? Olha, eu acho que essa pergunta tem que ser feita para o presidente, né? Eu sou atleta, eu quero estar cada vez mais voltando à seleção, fazer o meu melhor no meu clube, e quem me chamar eu vou estar feliz, vou estar comemorando, porque é um privilégio vestir a camisa da seleção. Acerto, obrigado. Obrigado. Obrigado.